Oi gente, bom dia! Tô morta de cansaço Cheguei em casa, também tá bem quente ainda Apesar de estar fechado o tempo Vou começar aqui que esse moço tá fazendo Ah não, já parou E eu não ia sair mais, sabe? Hoje é meu último dia aqui em Córdoba Eu lavei a cabeça pra dar uma arrumada no cabelo Porque tá muito feio Mas eu acabei saindo agora que eu ia comprar um lanchinho ali no supermercado E lembrei que tem aqui um templo romano aqui que eu não vi E também tem uma plaça da corredeira Também que é bem bonita, eu vi na foto também e não fui lá Você me tá gravando? Não, estou me gravando Ah, digo, pra ponerme em pose? Não, estou aqui falando com meus inscritos em canal de YouTube Ah, como é? Como é no YouTube? Chama, não tô nem aí Bom, isso já é muito complicado, mas vamos Que se algum dia melhor eu ia me like esse Anota, como é? É, escreve, escreve o nome Como é? Isso é fácil Como é? Como é? Não tô nem aí Não tô nem aí É, não tô nem aí canal Estou ali, a minha foto Para o Brasil, não? Para o Brasil, Portugal, porque vivo em Portugal Ah, um beijo para todo Portugal, desde Córdoba Um beijo Eee, muitas graças Obrigado Obrigado Não, um beijo como é um beijo É um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Todos mandando aí Um beijo para vocês Como que eu não vou me animar Eu estava morta de cansaço Agora já até estou mais felizinha Então eu estava falando para vocês que ficavam cansada Mas acabou que Eu vi esse templo romano aqui Que eu não tinha visto ainda Eee E vou lá agora para Para ver, né? E tem essa plaza da corredeira também Que eu também quero ver E como era aqui pertinho Eu falei Ah, quer saber? Uma flecha a mais para São Sebastião Vou lá filmar esse templo romano aqui E vou filmar aí para vocês também Tá legal? E essa é a minha despedida aqui em Córdoba Então Com essa saideira super legal aqui do pessoal Que estava sentado ali no barzinho Mandando um beijo para vocês Amei Muitas graças para o povo de Córdoba E para o povo de Espanha Todos muito simpáticos Muito calientes Muito hospitaleiros Muitas graças Então agora vamos lá conhecer o templo romano Já cheguei Está bem aqui, ó E eu achando que era tão longe No final das contas É bem pertinho Ainda bem que eu vim Porque senão eu ia ficar sem Sem conhecer Então eu vou filmar para vocês, tá? Olha, gente, que legal Não podia ter deixado de vir Aí eu falei Quer saber de uma coisa? Se der muito cansaço Não faço nada nesse cabelo aqui E vou ficar com o cabelo desse jeito mesmo Viu? Ai, credo Ou faz uma coisa ou faz outra, né, gente? Não dá para fazer tudo Aí qualquer coisa eu faço um rabo Prendo ele Põe um boné e boa Muito bonito, né, gente? Agora vamos lá na plaza Del Corredeiro Que também é muito bonita E quase que eu deixo de vir Para conhecer Olha que legal, gente Aqui esse espaço Tem também Também tem, gente Um mercado Só que o mercado Só abre na parte da manhã Então eu não vou conseguir Filmar o mercado para vocês Apesar que eu queria muito filmar também Que a gente gosta de ver os mercados, né? Mas eu acabei que não deu para vir Porque eu não conheço Não sabia que fechava só na parte da manhã Então não vou conseguir filmar ele para vocês Mas a Corredeira eu vou filmar La Corredeira Plaza de La Corredeira Nós vamos lá agora, então Então é continuando aqui mesmo, gente, ó Ah, mas eu adorei aquele pessoal hospitaleiro aqui de Aqui da Espanha, viu? Não sei se eles são aqui de Córdoba, né? Mas são bem queridos Bem simpáticos, viu? Agora a gente vai Ah, chegamos! Gente, que pertinho E eu não ia vir, hein? Ia me arrepender profundamente de não vir, viu? Ia me arrepender Apesar que para voltar tem essa subidaiada aqui Eu com esse cabelo molhado, né? Quero nem ver, viu? Mas vai só para dar um panorama aqui geral para vocês Depois eu vou no supermercado E vou E vou para casa Ver se eu faço alguma coisa no cabelo Ou não também, não faço nada Olha que bonito, gente! Tá tosse que tranquilo hoje é sexta-feira Tá todo quieto La Corredeira Habitations Rons É uma praça bem grande, olha Espaço bem grande aqui Tem comércios também Que bonito, gente! Olha isso! Nossa, eu tenho que fazer um 360 graus aqui para vocês Eu faço dois dias que eu estou com a mesma calça Dois dias com a mesma calça Que bonito, gente! E eu não ia vir, hein? Eu ia embora sem vir aqui para ver isso Olha que fantástico! Só não vou andar para lá porque está muito sol, gente Está um calor daqui Só para vocês terem uma ideia mesmo Eu acho que o mercado é ali, olha Aqui onde está aquele relógio Ali vou dar um zoom, peraí Bom, gente! Então vou finalizar aqui Vou me despedir aqui de Córdoba Aqui nesta plaza maravilhosa Aqui que nós estamos Vou me despedir também aqui de vocês Nesse vídeo de hoje Vocês aguardem que vai ter mais vlogs aí Não sei, não vou dizer aonde que é que eu estou indo ainda Acompanhe o canal aí Para vocês ficarem sabendo para onde que eu vou Tá legal? Então eu deixo um grande abraço aqui de Córdoba Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E ativar o sininho também Para receber as notificações dos novos vídeos Eu deixo um grande abraço para você aqui de Córdoba Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!